Vamos resolver o seguinte exercício de cálculo de áreas de figuras do plano como uma aplicação da integração. Calcular a área da figura do plano limitada pela curva y tangente x, o gráfico da função tangente, e o eixo x, o eixo logaritmo natural de 2. Calcular a área da figura do plano limitada pela curva e tangente x, o eixo logaritmo natural de 2.